Olá amigos da cozinha, olha só, vou fazer um teste aqui com essa panelinha que eu já apresentei se você não viu o vídeo, está no cardzinho aqui em cima eu vou fazer um teste aqui hoje, então eu resolvi filmar, porque eu realmente não conheço a panela faz muito pouco tempo que eu estou com ela, mas como eu falei no outro vídeo, eu quero testar todas essas opções aqui do menu, e hoje o teste vai ser com cenouras, separei aqui quatro cenourinhas eu vou cortar uma parte na faca, e a outra parte eu vou cortar com esse aqui, que é um raladorzinho e esse aqui é de um milímetro, um centímetro né, eu acho, vai ser o tamanho da rodelinha da cenoura aí eu vou ver aqui como eu vou cortar, e eu quero desidratar as cenouras e ver o que acontece se você quiser ver, continue no vídeo prontinho, cenoura cortada essa aqui eu ralei naquele raladorzinho lá que eu mostrei ficou assim mais ou menos, tem umas pontas mais fininhas, outras mais gordinhas, mas no padrão elas estão aí, né, com um centímetro aqui eu coloquei duas cenouras, pra fazer assim cortei em palitinhos também, duas cenouras, e deixei aqui quatro pedaços maiores pra colocar lá também, e ver o que acontece, né esse aqui eu cortei na faca mesmo, e não tirei a casca de nenhuma das cenouras todas elas estão com casca agora eu vou colocar ali aqui eu vou colocar ali pronto, aqui estão as rodelinhas desse lado do outro lado os palitinhos, e eu coloquei os pedaços maiores em cima eu nunca fiz isso, tá? Primeira vez e como isso aqui é uma função da air fryer, da torja preta tem que usar a tampa de air fryer ela é pesada eu vou testar vamos ver o que acontece, a temperatura aqui tá marcada 52 graus, o tempo 10 horas não sei vamos colocar aqui, vamos colocar aqui na metade do tempo ou menos eu vou deixar 3 horas aí eu vou abrir e ver o que que tá acontecendo depois a gente continua, tá bom? tá ligada? acho que você talvez consiga perceber que ela quase não faz barulho é isso vamos aguardar aí só 3 horas depois terminou aqui não sei se você está tão ansioso quanto eu mas eu estou ela já parou mesmo vamos ver o que aconteceu com as cenouras parece que a casquinha deu uma secada mais rápido que eu não tirei a casca, lembra? olha só esse é o pedaço de cenoura mais gordinho esse é o palitinho esse é uma rodelinha deixa eu ver eu tô com a impressão de que não tá tão quente é, não dá pra pegar com a mão mas tá tá murchinha ó eu acho que ainda tem umidade aqui não desidratou tudo eu vou colocar de novo ver o que acontece vamos lá encaixando a tampa aqui e agora eu vou colocar sei lá duas horas o que você acha? duas horas pronto daqui a pouco eu volto vou lá voltei olha só aqui parou de novo eu tinha colocado mais duas horas vamos ver o que aconteceu agora parece que tá seco vamos ver aqui ainda tá um pouquinho emborrachada um pedaço maior tá macio e os pequenininhos estão sumindo acho que esse aqui já deu certo deixa eu ver tá murchinho também não dá pra quebrar e agora será que eu ponho mais tempo aqui eu deixo assim não sei o que eu faço eu acho que esses aqui estão bons vou tirar daqui bom tirei dentro aqui da air fryer tem umas pecinhas ali preciso tirar para ela não ficar quente eu acabei de ligar dá pra pegar com a mão aqui não fica fervendo é baixa temperatura mesmo e ficou assim as quatro cenouras realmente secaram até que sumiram ficou um botinho aqui não ficou exatamente crocante ela tá essa aqui é palitinha ela tá meio emborrachada ela volta mas tá bem gostosa tá com um sabor de cenoura bem mais forte eu achei a gente comeu aqui tá gostoso não tá ruim não só que eu achei por exemplo se fizer em rodela a rodela some tá realmente cada vez sumindo mais tem umas muito pequenininhas elas vão sumindo elas vão sumindo vira sei lá parece um salgadinho de cenoura acho que se colocar sal aqui vira um salgadinho de cenoura mesmo eu acho que se colocasse ali as 10 horas que tá né na programação aqui da panela ela ia ficar realmente seca e quebrar mas eu não sei quanto gasta de energia e isso já ficou 5 horas aqui né foi a metade do tempo e eu acho que tá bom aí acho que dá pra usar isso aqui pra fazer salada pode ralar e colocar no arroz colocar em suco onde quiser mas gostei não sei se eu vou fazer de novo mas se cair pra quem tiver curiosidade do que acontece com a cenoura quando desidrata ela fica assim e uma coisa que eu percebi também que os pedaços aqui né os palitinhos que ficaram com a casca eles ficaram mais retinhos agora esse aqui por exemplo que eu tirei a casca né acabou ficando sem casca ele começou a torcer virou um caracolzinho é mais ou menos o que tá acontecendo com as rodelas elas retorcem né eu acho que vai tirando a umidade vai encolhendo mesmo aí depende do que você pretende fazer com a cenoura pra que você vai usar é isso gente fica de curiosidade obrigada por assistir yay